O Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo, recebeu o ato em celebração ao Dia do Trabalhador. No evento, o presidente Lula destacou a valorização do salário mínimo, a retomada de obras no país e a volta do programa Farmácia Popular. Em seu discurso a trabalhadores e trabalhadoras presentes no evento, o presidente Lula destacou os anúncios feitos nesse domingo no pronunciamento de rádio e televisão. Lula falou sobre a importância de ter reajustado o salário mínimo para R$ 1.320, válido a partir do dia 1º de maio para pagamento em junho. Reafirmou que vai enviar ao Congresso o projeto de lei que torna obrigatório o reajuste anual do salário mínimo, considerando a inflação e o crescimento da economia. E falou da decisão que isenta do imposto de renda todos os trabalhadores que recebem até R$ 2.640, também já a partir de maio desse ano. Quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida. Porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprou do mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego. Nesse 1º de maio, o governo federal prorrogou o prazo para regulamentar o pagamento de programas de alimentação dos trabalhadores. Foram ratificadas duas convenções internacionais no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre segurança e saúde no trabalho e inspeção do trabalho no meio rural. E foi lançada a política dos contratos safristas, para estabelecer acordos coletivos e convenções que determinem contratos por safra e setoriais. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo foi reinstaurada com uma proposta de acordo federativo de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Além disso, um grupo de trabalho foi instituído para elaborar uma proposta de regulamentação das atividades de prestação de serviços e transporte por meio de plataformas digitais. Não tem problema que o cara trabalhe em aplicativo. Muitas vezes o cara não quer assinar a carteira. Não tem problema. Mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo, ele tenha um compromisso de seguridade social. Porque se ele ficar doente ou a mulher tem que ter cobertura para essa pessoa ser tratada.